Vem pra fazer, a gente só beijer, e com satisfação, que não toquei mais suíces, então nosso corpo é de marido. E se aqui nos criamos, pra conversar com os outros, e temos que ver a nossa tradição, e nos ver bem, e a gente só beijer, e com satisfação, que não toquei mais suíces, então nosso corpo é de marido.